Oi, meu nome é Karine, eu tenho 37 anos, sou médica, sou daqui de Recife e assim, a minha história com balé começou quando eu tinha 4 anos e aí eu comecei a fazer balé, presenciava, não era criança cheguei a fazer ponta e parei o balé aos 11, 12 anos e a partir daí não fiz mais nada, vestibular, estudava, faculdade, enfim mas sempre ficou aquela vontade de voltar para o balé, voltar para o balé aí durante a faculdade eu resolvi voltar para o balé já estava com 20 e poucos anos e aí a gente acaba entrando numa turma cheia de adolescentes no auge do, não sei, no auge dos passos, no auge da abertura, no auge de tudo você acaba ficando perdida, completamente perdida você começa a botar comando e o corpo não obedece e aí eu fiquei extremamente chateada não conseguia fazer os passos, não conseguia acompanhar a turma embora a professora falasse, não Karine, você consegue, você consegue eu não conseguia acompanhar, o meu corpo não respondia e aí eu me desestimulei e parei outro, alguns anos depois, eu resolvi voltar e aí a mesma coisa, quando você começa a fazer a aula, acaba chegando a aula já pode ser à noite e aí vão até as mocinhas, que eu já fui um dia uma delas que fazia tudo super rápido, pegava rápido a sequência, fazia super bem e você ainda tá lá no plié, ainda tá lá tentando se pegar o seu eixo e meio perdida e com ela presencial com muita gente em Minas avançadas, as professoras não conseguem parar e dizer ó, é assim, dá um toque assim inclusive Mari sempre fala isso, né? que ela percebeu quando ela voltou como adulta que não flui o negócio e aí a pessoa acaba ficando desestimulada começa a achar, poxa, acho que eu sou adulta, não consigo mais e tal e aí eu vi online esse curso da Mari, eu não sei se eu vi no Instagram ou no Facebook mas eu me interessei, ela, poxa, você é uma aluna adulta, quer fazer, se sente desestimulada poxa, sou eu nessa pessoa e aí eu entrei, me interessei, ia começar uma turma nova, já me inscrevi e aí acabou que ficou na sépia da quarentena então foi bem legal, porque a gente fica meio preso em casa, né? no horário que eu não tô trabalhando e aí consegue fazer as aulas bem direitinho e foi muito, muito bom pra mim ela começa as aulas bem no comecinho explica como é um plié e você pode repetir a aula várias vezes se você precisar e você aprende também a se autocorrigir ou seja, você não precisa mais daquela professora ficar não sei como é que vocês falam, cutucando ó, é aqui, bota o cumbum pra dentro não, 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 estica o joelho não precisa, você acaba aprendendo a fazer isso sozinha isso pra mim foi um grande diferencial desse curso e aí você acaba aprendendo os passos devagarinho no seu ritmo, assiste quantas vezes quiser e você vai vendo com essa... ela sempre pede pra gente fazer os vídeos e a gente vai comparando os próprios vídeos e vai vendo o quanto a gente evoluiu ao longo do curso também a gente aprende o mindset que é super importante a gente entender que a gente tem que se respeitar que a gente tem que tentar procurar, claro, fazer sempre o nosso melhor mas que o meu melhor não é o seu melhor não é igual daquela bailarina, nem da outra, e da outra aí tá tudo bem que é isso aí, a gente tem que buscar e se valorizar, valorizar o que a gente é capaz de fazer procurar sempre os pontos positivos que a gente consegue fazer não ficar sempre procurando ah, eu não estiquei o joelho, não, não poxa, fica uma coisa mais leve eu me senti uma coisa mais leve, assim eu consegui... poxa, eu dancei, entendeu? eu dancei, tá tudo bem dessa vez eu não consegui esticar o joelho mas poxa, olha como rodei bem a pirueta girei bem a pirueta ou então olha como eu fiquei graciosa nesse passo então assim, você vai aos poucos aprendendo a ficar leve, a ficar fazendo balé que é a ideia do balé, né? é você ser uma pessoa você dançar em forma leve você curtir o que você tá fazendo então assim, pra mim foi um grande diferencial eu acho que quando eu tava assim antes de fazer esse curso eu não sentia muito insegura pra ir pra uma aula presencial porque eu sabia já ia bloqueada sabendo que não ia funcionar que na hora que eu fosse passar a fazer a sequência eu ia me perder e não ia conseguir e agora a gente já sabe depois de todas as salas dos passos a gente quer aprender o passo a gente aprende passo a passo assim, como fazer aquilo ali bem direitinho e acendir o seu próprio corpo você já consegue fazer algumas coisas então assim, já me sinto segura pra quando acabar a quarentena entrar no curso presencial, entendeu? e dançar, sabe? eu me sinto pronta pra isso e ao mesmo tempo você se sente acolhida porque você tem uma professora maravilhosa que você é louca pra conhecer e que te ajudou demais e aí é isso você conseguir tirar do balé a essência do balé e tirar o melhor do balé sabe? que é isso que é a leveza a beleza e... nossa foi muito bom voltar sabe? eu voltar a me sentir bailarina porque nenhum esporte que eu fazia a academia nada me satisfazia me deixava feliz o que eu queria era o balé mas quando eu fazia o balé eu me sentia mal então assim, é uma coisa que não tinha muito vamos resolver, né? então assim, foi excelente e tá sendo excelente ser aluna TVD e se Deus quiser eu vou ser pra sempre aluna TVD porque eu não quero nunca mais me afastar de Mari e das meninas elas são fantásticas recomendo demais viu? se você tá em dúvida assiste as aulas da Mari no YouTube assiste as aulas da Mari que ela faz no Zoom no Instagram e experimenta assim, sente essa sensação de leveza de você conseguir fazer porque é simples é pegar uma cadeira uma meia de tênis assim e dançar sabe? essa é a leveza da coisa e claro que depois você vai ficando mais avançado vai querendo ter outras coisas mas com isso você já é capaz de dançar de ser feliz de curtir então é isso e aí e aí e aí e aí